Sério, que loucura hein galera. Loucuras, loucuras. O que é isso aqui, meu Deus do céu? O que é isso? Não, na moral, vocês me odeiam, não é possível. O que é isso aqui, meu Deus do céu? Não, não, não. Já curti cara, curti sim. Caralho, eu pago 100 mil pra você não ficar sem falar 24 horas. Amiga, vamos repor lá na casa? Vamos. Espera aí, eu vou achar o rádio que eu não consigo concentrar. Nossa. Nossa, o que é isso? O que você tá aprontando? Ah, você tá com saudade? Hum, pode pá. É pra pegar as drogas? Vamos colocar umas 200, umas 400, né? Você pegou de qual, pra mim não pegar igual? Mais droga ainda? Oi? Você te ajudou pra pegar as drogas ainda ou não? S&N? Ah não, Wimpy, a gente só vai colocar ali na casa. Não, você tá querendo ir? Vou pegar a lança aí. Mas não, pode focar. Ô, surpresa. Tá. Ah, tá pegando a lança? Ô, surpresa, vai pra praça aí. Tu e o disciplina. Eu ainda vou pegar uma broa, hein? Eu, te liga. Ela vai pegar... Ele, então tem que pegar de costas. Como que é que dá espaço? Agora eu peguei. Como que eu tô pegando agora? O que deu aí? Ô, pega o meu furo aqui, ó. Estou indo pra casa. Acho que tá... Ah! Ô, branca. Quem que ele tava com nós? Branca, MDC. Foi pro carro forte. Não, 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 não. Não, não, não. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Ô, Tussu. Oi. Você que vai pegar droga pra mim? Hã? 23 de droga adequada. Consigo. Toma aqui já, seu nóia. Que isso? Eu não uso. Eu sou revendo. Toma aí, seu nóia. Não. Sofia, já instalou o TF forte? Fala que sim. Ô, teve um amigo meu que perguntou se você tinha o número de um policial. Eu esqueci o nome, velho. Tu tá? Tu tá escalado ou rapido? Depende do policial. É 23 de cada? Sim. Não, eu não esqueci o nome dele. Ei tio, cadê as músicas de maloqueiros, pai? Ventura? Ô, Tarugo. Faz um silencio. Hum, acho que não. Não tem no celular. Não tem esse nome na frente. Caralho. O cara fraco falou agora com... Ah, acho que era isso. Não era cara de Ventura. Então, se eu tinha o número de Ventura? É, perguntou se algum amigo meu tinha o número de Ventura. Cara... Calma aí, calma, tranquilo. Ah, meu Deus, eu sou um fodido de merda, né? Vamos matar aqui, porra aí. Cara, o Lima perdeu a dignidade junto com a vida, velho. Tá peladão, hein? Toma meta. Meu dono. Toma lança. Mano, a diretora Susan sumiu. E toma cocaína. O que é a diretora Susan? Eu peço. Aí. Saúl, já não respondo por mim, velho. Muito obrigado. Ah, a Paula é na cabeça do nosso teatro. Ah, mas tem. Ah, mas tem. Quem falta mais? Dois T. Dois T, cadê você? Vamos, tem. Ah. O que é meu carro forte? Mano, vamos fazer o velório do Lima, velho? Tô, tô, tô. Ô, MD, vai junto com a Maia, eu vou com o Teiro. A gente vai dar pra... Mano, vamo pra 100 geral, velho. Calma aí, que eu tenho que esperar qual parte primeiro. Cadê a tua R? O que? O que? Eu vou... Eu vou... Ah, não. Na real, foi esse aqui que puxou, né? Só tem que lá que explodir pros caras. Também tô, pô. Ô, Rafinha, tem bagulho. Ô, Rafinha, tem 7. Ah, a... Esqueci de... Ah, na verdade, eu não esqueci, mas... É que é um ainda que tá mais. Ai, pera, é aqui, né? É que o MD vai roubar o... Meu Deus, tem um carro ali. Do nada. Pô, tem que se decidir. É um groteiro aqui e um demoniac do outro lado. Alô, tio. Bom descanso. Oi. O que? Você tá bravo? Não. Ó, não fiz o seguinte. A gente vai colocar dois baús aqui, tá? Ahn. Esse baú vai ser pra galera vir aqui pegar droga e vender. Pra ninguém mexer no saco pra pegar baú lá... Mexer no baú lá embaixo das drogas, tá? Deixa eu te falar, tá sem espaço o baú aqui. Não, tem mais dois ali pra pra... Tentando mexer, eu acho. Ah, tá. Um morreu cantando a... A música da grossa. Pô, já escalou o carro forte já, mano? Uhum. Acho que já, vai te crer. Chefinho? Cadê ela? Não sei. Branca? Será que ela furtou e sumiu? Ó, tem um boi aqui. Ô, chefe. Tem um boi aqui, ó. Oi. Quanto você me paga pra minha FD tá aqui? Oi, tô aqui na mansão. Vou lá estourar com a porta na... Mas aí você vai ter que gastar dinheiro com os bagulhos, não é? Vou. Então. Mas tá duro, Tzu. Não, eu tô brincando. Acho que é de graça, né? Hum, mano. Mas aí tem os móveis, né? Mas aí tem os móveis, é. Mano, quanto será que gasta pra decorar uma casa? Olha, o do Ronald eu gastei quase dois milhões. Puta, que pariu. Eu gastei dinheiro até mesmo, saindo prejuízo. Mas aí você decorou muito, né? Decorei muito, muito mesmo. Então, se fosse uma, mais ou menos, ficar bem topzinha, bem coisas leves. Mas seria, acho que metade. É que eu, nossa, enchi de coisa. Hum. Enchi de detalhes. Deixa a gente fazer uma venda muito grande. Uns 17 milhas que os caras pedem, às vezes. E aí eu te dou esse dinheiro que eu decoro aqui. Fechou. Deixa a gente ficar forte, né? Todo mundo andando de MK2. Exato. Então, eu coloquei as MK2... Ai, mano, o Turo Bruno me deixa quieto, véi. Fala, demônio! Oi. Fala aí. Fala comigo. Não, não vou dar peão agora. Eu tô resolvendo coisas de gerência. Você deveria estar aqui, entendeu, Turoba? Mentira. Você só me acha quando eu tô em live? Sim. Seu satitela, safado. Eu tô na casa, mano. Eu tô tentando mexer os bolos aqui. Eu acho que a Branca explodiu a casa. Ela não tá conseguindo colocar o bolo aqui, não, eu acho. Calma aí, deixa eu ver no bug dela. Mano, acho que a Branca explodiu a casa aqui tudo. Pera aí. Oh, chefe! Acho que seu irmão tá meio louco. Por quê? Olha o autograma dele. Vida é ela que eu tô gravando. Nossa, ô, RM, traz uma C4, pai. Tá. O Alariciano... Quem que é aquela mina? Manda aquela mina sair dali, tá atrapalhando, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vida é ela que eu tô gravando. Tem um vídeo. Olha aí, Dota ali. Será que é ele que sequestrou? Manda aquela mina sair dali, tá atrapalhando, mano. Será que foi o Cono que sequestrou essa mulher que tá sumida aí? Não sei. Meu Deus do céu. Eu já vou me disfarçar, gente. Tô certeza que o pessoal vai vir atrás de mim. O cara tá em 50, não troca um tio? Nunca fala alguma coisa. Tá vendo? Tipo assim, galerinha... Tem que ver a Shield, tá ligado? Pra fazer uma reunião com eles, velho. Tipo assim... É um grupo de rua, tá ligado? Estão em peso na cidade. Mano, sim. O Turug é tipo o Sky, velho. O Sky da Rússia. Tá correto. É agora o Sky dos Laranjas, né mano? Ai, meu cordão arrebentou. Agora que eu vi. Vou usar minhas garras. O médico aceitou, viu? Deixa eu pegar mais drogas. Alguém consegue colocar ele aqui na porta? Pra não ficar aí dentro? É bom quando vem atrás. Exatamente. Corpo na porta. Vem aqui na entradinha. Ua! Ai que susto. Você tá onde? Já no BS? Você... Opa, rapaz, cara!